Fala aí pessoal, olha, essa dica aqui veio do Carlos Bicario, lá no grupo do Facebook do CFTV Brasil. E aí o que acontece? Imagina você chegar no cliente, tá com um DVR lá e não conseguir fazer uma configuração porque tá sem monitor, né? Que é esse meu caso aqui, tá sem monitor. E aí, como é que eu vou configurar, como por exemplo, aceitar os termos lá do Cloud, né? Como ele falou, no problema que ele encontrou. E aí, qual foi a dica que ele deu? Ele pegou um clipe e colocou simplesmente da sede de vídeo pra um canal de entrada de câmera. E aí, qual a dica que eu dou, né? Vou mostrar aqui na prática como é que funciona essa dica que ele deu. Ele fez um jump, pegou um cabinho como esse aqui de Conecto BNC e ligou em qualquer um dos canais, pode ser um, dois ou três. Poderá estar ocupado com uma câmera, você tira o canal da câmera e coloca ali um cabinho como esse. Ah, Alexandre, mas aí eu não sei qual é o IP, qual é as informações do DVR. Se você sabe qual é o fabricante, simples, você pega, baixa o aplicativo do fabricante e adiciona ele, ó. Vou colocar aqui em buscar. Obviamente, eu devo estar conectado na Wi-Fi, que o mesmo DVR esteja ali conectado. Então, ele encontrou aqui. Claro, né? Eu já sei qual é o IP do DVR, esse aqui de cima, ó, final 241. Então, eu vou colocar aqui o nome. Eu vou colocar DVR mesmo. O usuário. E aqui a senha. Vou dar um OK e vou adicionar esse dispositivo. Mas olha o que é que vai acontecer, ó. Vou dar um OK e vou acessar aqui o dispositivo. Olha, lá no canal 2, eu já tenho a tela do DVR aqui no meu celular. E olha o que vai acontecer, ó. Botão direito do mouse, eu já estou vendo ali o menu, ó, do DVR. E aqui eu estou na tela de configuração do DVR e eu posso fazer tudo o que eu precisar. E eu estou mexendo aqui com o mouse normal e sem nenhum monitor. Ou seja, a proposta é transformar o seu celular em um monitor, ó. Vou aqui na parte de rede e, por exemplo, habilitar o cloud, né, que era essa a questão que ele falou lá, ó. Beleza? Então, fica essa dica aí para que você possa utilizar no dia a dia. Faltou o monitor, faz esse jump aqui da saída de vídeo para a entrada do canal para que você possa utilizar. Ah, uma grande observação. Não vai funcionar com o NVR, tá? Porque o NVR não vai ter nenhuma entrada na lógica para que você possa acessar. Então, você tem uma dica como essa aí do Carlos Bicário? Faz isso. Manda para cá para o canal Papo Segurança que eu vou postar. E vai ser muito legal a gente transmitir conhecimento. Valeu? Tamo junto! E vai ser muito legal a gente.